Quero ficar, Senhor, junto do trono e descansar E te ouvir falar Quero esperar, Senhor, no teu querer e realizar os teus desejos E os teus sonhos Um lugar mais alto que eu desejo estar É aos teus pés, Jesus Beijar teus pés, Jesus Um lugar mais fundo que eu desejo estar É me perder no teu olhar E conhecer de perto o meu Pai Quero ficar, Senhor Junto do trono e descansar E te ouvir falar Quero esperar, Senhor, no teu querer e realizar Os teus desejos E os teus sonhos Um lugar mais alto que eu desejo estar É aos teus pés, Jesus Beijar teus pés, Jesus Um lugar mais fundo que eu desejo estar É aos teus pés, Jesus Um lugar mais fundo que eu desejo estar É me perder no teu olhar É aos teus pés, Jesus Beijar teus pés, Jesus Beijar teus pés, Jesus Um lugar mais fundo que eu desejo estar Um lugar mais fundo que eu desejo estar É me perder no teu olhar E conhecer de perto o meu Pai Ah, papai Meu pai Ah, papai Ah, papai Em tua presença Quero ficar